Bom gente, estamos aqui já em janeiro de 2020, olha que bonito aqui né, eu estou tirando aqui essa melgueira aqui ó, cheia de mel aqui né, e vou pôr essa outra melgueira, tem um favo ninho, estava cheio de mel aqui né, mas a gente só tira o essencial, a melgueira mesmo né, que não é piada aqui né. Tchau, tchau, tchau.